Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo do Big Tech em seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VK World S8 vs o VRNX, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VK World S8 rodando Android 7.0, do lado direito o VRNX rodando Android 7.1. O VK World S8 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS, protegido pelo Gorilla Glass 4 com PPI de 402. Já o VRNX possui 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI é 402. O VK World S8 possui processador MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Já o VRNX possui o LED P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. As câmeras do VK World S8 são fabricadas pela Sony, a traseira de 16 megapixels como auxiliar D5 e a frontal 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e a largava em 1080p a 30 fps. Já o VRNX possui suas câmeras fabricadas pela própria VRN, traseira de 16 com auxiliar D5, frontal de 13 com auxiliar D5 também. Vale lembrar que as duas câmeras possuem flash e a traseira grave em 1080p a 30 fps. O VRNX possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 128. Já o VRNX possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 128. Vale lembrar que para fins de comparativo, eu peguei a versão de 4 GB do VRNX com 64, mas ele possui a versão de 6 GB com 128 GB de memória interna. O link das duas versões está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O VK World S8 possui aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips, um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi BVN em 2.4 GHz. Possui GPS a GPS e GLONS. 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já o VRNX possui também um esquema de baia híbrida ou dois chips ou um chip e um SD. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. GPS a GPS e GLONS. 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Ambos possuem sensor de luz, proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. O VK World S8 possui uma capacidade de 5.500 mAh de bateria, fabricada pela Samsung e com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o VRNX possui uma capacidade de 6.200 mAh, fabricada pela VRN, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o VK World S8 possui botões virtuais, um corpo de vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 248 gramas. Já o VRNX possui botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 199 gramas. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividida pelo valor do celular. O VK World S8 está sendo encontrado por 550 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 75.01. Já o VRNX está sendo encontrado por 670 reais, nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 118.74. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no quesito tela, o VK World S8 levou a melhor porque ele possui proteção na tela, enquanto o VRNX não possui, então vitória para o VK World S8 no quesito tela. No quesito processador, a vitória ficou para o VRNX, que possui o Helio P23 contra o MT6750T do VK World S8, é um bom processador, mas perde comparado ao Helio P23, então vitória do VRNX. Quesito câmera, todas as câmeras do VK World S8 são fabricadas pela Sony, enquanto o do VRN é fabricado pela própria VRN, e as câmeras da Sony que equipam o VK World S8 são muito boas, são câmeras que equipam os próprios aparelhos da Sony e alguns Samsung também, então vitória para o VK World S8. Memória RAM e memória interna, a vitória ficou para o VRNX por conta que ele possui DDR4 nas memórias RAM, enquanto o VK World S8 possui DDR3. No quesito conectividade, quem levou a melhor foi o VRNX por conta do Wi-Fi, que é melhorado em relação ao VK World S8, que não possui suporte, por exemplo, a 5 GHz, enquanto o VRNX possui sim. Então vitória para o VRNX no quesito conectividade. Bateria ficou a vitória para o VRNX, que possui bateria maior que a do VK World S8, 700 mAh a mais do que a bateria do VK World S8. Então a vitória ficou para o VRNX no quesito bateria. E no custo-benefício como vocês acabaram de ver, o VRNX, comparado ao VK World S8, mesmo sendo um pouco mais caro, possui um custo-benefício muito melhor que o do S8. Mas isso quem decide é você. A pontuação final ficou em 2 pontos positivos para o VRNX contra 5 pontos positivos para o VRNX. Qual dos dois você compraria? VK World S8 ou VRNX? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois, tanto o VK World S8, tanto o VRNX de 4GB de RAM e 6GB, está na descrição e no primeiro comentário, junto com cupons de produtos exclusivos para vocês aqui do canal. Mas então foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o VK World S8 e o VRNX, deixe que like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.